o marimbondo mais perigoso do mundo. Você conhece o marimbondo tatu? O marimbondo tatu, o Don Corleone dos insetos. Esse bichinho badaz é conhecido por sua agressividade e por viver em grupos. Mas o que realmente faz dele único é o formato incrível dos seus ninhos, que parecem cascos de tatu. Como um verdadeiro gangster, ele escolhe árvores robustas para construir seus ninhos, que podem atingir o tamanho nada modesto de um metro e meio. É como se tivesse sua própria mansão da ostentação. Com uma aparência de vilão do filme, o marimbondo tatu é coberto por uma capa preta e tem manchas azuis metálicas para dar aquele toque de estilo. E cuidado! Ele não é só um rostinho bonito. Se você ameaçar essa fera, pode acabar levando uma picada. Mas calma aí, Giovanna. Essa não é a picada que você gosta de levar. O veneno é poderoso e capaz de causar hemorragias, então melhor não experimentar a picada desse cara. Ouviu, Giovanna? Agora, se você estiver decidido e quer mesmo que o marimbondo penetre em você, saiba que existem algumas táticas para aliviar a dor. A primeira delas é aplicar gelo na área picada. Ou você pode fazer uma máscara de barro e colocar sobre o local. E lembre-se, se você tiver alguma alergia, não se meta em encrenca. Procure um médico imediatamente.